Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com mais um mapa e como convidado aqui junto comigo eu tenho ele, o Spock, baixa memória, low memory Mas vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo nos comentários, aqui está a tarefa da Família Craft Estilos de mapas para o meu querido amigo Trident construir Eu acho que o estilo que ele pode fazer é de quarto de youtubers Quarto de youtubers? Pode ser, pode botar E galera, vamos fazer o seguinte, se você quer mais vídeos assim, eu junto com esse negócio aqui do meu lado Bora, 6 mil likes no vídeo, deixa aquele gostei, pula aqui ó, aqui embaixo E vamos ler a mensagenzinha que ele deixou pra gente Ele sempre deixa uma mensagem? É Deixa eu ler Vai Descubra quem sou eu, o objetivo do jogo é muitos Você terá uma sala de três dicas relacionadas a uma pessoa Seu objetivo é descobrir quem é essa pessoa das dicas Boa sorte e um ótimo jogo Então, vai ter um quarto com três dicas e a gente tem que adivinhar quem é a pessoa dona do quarto Eu acho que eu sei O que? Não, a pessoa... Aqui ó, vamos lá Esse é o Authentic Você nem viu? Mas eu chutei, vai que é Não, vamos lá Ó, 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 ó Próxima fase, ele sabia, velho Não, calma aí Achei uma placa, Disney Disney quer dizer... Mickey Mouse Mickey Mouse O que você tá vendo? Aqui ó, Bobo Alegre Bobo Alegre, Disney, então é o Mickey e o Puto Espera aí, tem mais uma placa em algum lugar, mano Tem placa aí? Tem, são três dicas São três dicas? Quebra aí, quebra aí Não tem nada Não, não tem nada aqui não Então, essas duas só, Apocal Será que é só essas duas? Eita Hum, tem a resposta Eita Quem você acha que é? Ó, eu já sei porque eu que dei esse apelido Eu acho que é o Authentic Não, Cali É o Venom Disney, é você Por que é o Disney? Porque você vive num mundo de maravilhas Que é a Disney, que é maravilhoso Aham Mas a Disney é boa Tô falando Quem não queria morar na Disney, cara? Você queria morar na Disney, eu tenho certeza Porque a Disney é perfeita Tem o Puto, tem o Mickey Mouse Tem o Zé Curubou Tem o Cavalo A4 Pode dizer Próximo quarto Quem que é isso daí? É o Authentic Não, é o cor vermelho com cinza Nome do Deus do Tempo Ah, já sei, Cronos Ah, me respeita Noob versus Pro Eu acho que é o Cronos mesmo Você acha que é o Cronos? Cara, eu só não entendi, desculpa Eu só não entendi a temática da casa, tá ligado? Aqui ó Vizinho do Spock no Minecraft infinito É o Cronos, é o Cronos É aqui ó, tipo um quarto Aí sobe, ó Não, o PC Aqui tá o Closet Aí sobe Aqui é a cama Não, mas só pra saber É a casa dele mesmo ou é? Não, é só um quarto Ah, tá, beleza Só um quarto É o Cronos, certeza É o Nofaxo Será? Engenharia Aeronáutica Nossa, mano Um pouco bravo É o Nofaxo E Inteligente Ah, então não é não Não é o Nofaxo Não, não é inteligente Não, ele é Não, não, não O Spock é É o Nofaxo Mano, tá fácil Ô, Trai Nofaxo Ô, Trai Deco Vem com o pai E família Ó, presta atenção Esse daqui é o primeiro mapa Desse estilo Se vocês realmente estão gostando Desse vídeo Deixa aquele gostei Tá bom Pro Trai de te ver Que ele quer mais Que vocês querem mais mapas assim Beleza Bora lá pro próximo Nofaxo Era Nofaxo Não, então Esse era Nofaxo Vermelho Tem um amigo verde Tem um amigo verde Não, não Esse tá difícil Tem um amigo verde Um velhinho Um velhinho O que que é? Amigo verde Velhinho Usa monoton E óculos De ski É o minguado É o minguado Que usa de ski É, porque o amigo dele É verde É o Hulk Ô, minguado Velhinho Minguado, moleque Ó, mas você percebeu Que tem tipo uma lareira aí Eu tô gostando das casas Tá ligado Não é casa É o quarto, ó É o quarto Daí desce de lá É o quarto dele aqui Se você não sabe Esse quarto aqui É tipo o quarto do minguado No My New World Só vamos ler as dicas Só vamos ler as dicas Sempre de fone Se amarra no xadrez Não, ele não gosta de jogar xadrez Mas roupa É autêntico É autêntico Eu já sei, velho Ah, o que que é? É a Malena É a Malena Lógico que é o Authentic Games, galera Esse tava fácil Ô, Thread Dá o mais difícil pra nós Mas, 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 galera Todo mundo comenta aí Mais difícil o Thread Porque o negócio tá fácil demais Tá muito fácil Vamos ver aqui Aqui Não é binário 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 Tá bom, não é binário Então não é Não sei o que é binário Razer Tá É noob Pode ser a Malena 0, 1 com 0, 1 0, 2 0, 1, 0, 1 0, 2 0, 2, 0, 2 Noob Fone verde da Razer Ah, mas o Authentic também tem Pode ser o Authentic 2 Pode ser o Reverso Pode ser o Reverso Pode ser o Reverso Clique, vamos saber Vai Engraçado é que o Thread Não colocou nada de batata Eu quero saber quem que é Vai, Spock Malena, 0, 2 Eu sabia A gente quer dificuldade Cadê Cadê a dificuldade do mapa Eu quero difícil Trident, olha bem pra aqui Não, olha Você devia ter colocado o Reverso Você devia ter colocado o Animal Pra gente ficar no Confuso Você devia ter colocado Bicho Amarelo Você devia ter colocado Que bicho amarelo? Alguma comida Pra gente saber também Comida Aí é, hein Vamos lá Acabou 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 na chuva Trident Mano, explode o mapa inteiro Mano, aqui Parabéns Você terminou o jogo Espero que tenha gostado Não se esqueça do like Mas compartilhe Mapa como For Sword Blaze Eu vou explodir Explode tudo aí Eu vou explodir o Trident Galera Só pra motivar ele A fazer Mapas Melhores Aqui, ó Criativo Agora Barra Togledal Fall Barra Time set Zero Time set Zero Pode tudo aí Aqui, Trident Eu vou ter que estourar você Amigão Aqui, ó Meu Deus Vai em cima Vai em cima Pula, pula Taca mais Não, pode até muito pouca Bota mais Bota mais Olha, ele vai virar um robô Tá vendo? Caraca Não, ele vai voar, né? Você vai explodir Vai virar um robô Vai tacar uma bomba nuclear Aqui, ó Vamos por aqui Aqui Bota tudo aí dele Ele fez uns fáceis Que era difícil, cara Tá bom? Tá bom Vamos lá Tchau, Trident Falou, Trident Quero dificuldade No próximo mapa, meu irmão É, é Foi pra explosão bem Mas, família Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de fazer o que, Kaká? Deixar aquele curtida E por favor Me deem um abraço Tá bom, é isso Tchau Tchau, família Olá Você precisará do Minecraft original Que pode ser comprado no site Que está aparecendo Aqui na sua tela Ao abrir o seu Minecraft E assim que aparecer a tela do menu inicial Clique em Multijogador Após isso, clique em Adicionar Servidor E aparecerá na tela Alguns campos para você preencher Em nome do servidor Coloque Família Craft Em endereço do servidor Digite Jogar.familiacraft.com.br Para facilitar que você jogue em minigames Como esconde-esconde com disfarce Em pacotes de recurso Clique até ficar como habilitado Após isso, clique em Concluído E tudo feito Agora o servidor da Família Craft Está adicionado na sua lista de servidores A partir de agora Sempre que estiver nessa tela Poderá entrar no servidor Com duplo clique Nós da Família Craft Te esperamos aqui no servidor Um abraço